Tenho saudades de sentir seu corpo Há uma hora que nos separamos E já parece um tempo sem fim Não aguento nem mais um minuto Volto depressa, meu bem, para mim Oh linda Oliveira, sua verde rama Cada vez mais abre esta minha chama Oh linda Oliveira, sua rama verde A minha fome, a minha sede Oh linda Oliveira, sua verde rama Cada vez mais abre esta minha chama Oh linda Oliveira, sua rama verde É a minha fome, a minha sede Sentir saudades de você eu gosto Ai é tão bom ver você chegar Parece saber se existe amor Até faz bem um pouco ausentar Dá-lhe um beijinho em cada seio seu Bola nas nuvens brancas de algodão Fazer amor, meu bem, com você É um pedido do meu coração Oh linda Oliveira, sua verde rama Cada vez mais abre esta minha chama Oh linda Oliveira, sua rama verde É a minha fome, a minha sede Oh linda Oliveira, sua verde rama Cada vez mais abre esta minha chama Oh linda Oliveira, sua rama verde É a minha fome, a minha sede Tenho saudades de sentir seu corpo Tenho saudades de um carinho seu Tenho saudades de um beijinho doce Igual a tantos que você me deu Há uma hora que nos separamos Mas já parece um tempo sem fim Não aguento nem mais um minuto Volto depressa, meu bem, para mim Oh linda Oliveira, sua verde rama Cada vez mais abre esta minha chama Oh linda Oliveira, sua rama verde É a minha fome, a minha sede Oh linda Oliveira, sua verde rama Cada vez mais abre esta minha chama Oh linda Oliveira, sua rama verde É a minha fome, a minha sede É a minha fome, a minha sede